E aí galera, mais um skin bacana aí do rei Agora ele como Super Saiyajin nível 2 Esse aqui que eu estou mostrando é o nível 1 Então agora eu vou mostrar o nível 2 Aqui já reparei que o cabelo dele já está separado no meio Não é mais vestido que nenhum do Vegeta A roupa dele está bacana Está bem bacana esse skin aqui O que é um show de bola esse skin do rei Vegeta? Oh man Ah 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 Bem bacana, né? Bom, quem quiser usar um pouquinho com o rei Vegeta aí, é só baixar a minha droga. Bem bacana, né? É isso para mim? Bem bacana, né? 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 Bem bacana, né?